Beleza? E agora eu posso começar? Pode. Peraí. Oi, gente! Aqui é a Natália Gaudio. Eu sou atleta da Seleção Brasileira do Individual, de ginástica rítmica. E hoje eu vim aqui contar pra vocês cinco curiosidades sobre mim. Então, a primeira curiosidade é que eu estou no décimo período de direito. Se Deus quiser, vou me formar ainda esse ano. Estamos com aulas online, né, por enquanto, por conta da pandemia. Mas estou super animada pra terminar o meu curso. A segunda curiosidade é que eu sempre fui a louca dos esportes, amava praticar de tudo. E chegou uma época que eu tinha uns 15 pra 16 anos que eu treinava vôlei, ginástica e surf ao mesmo tempo. Era uma loucura. A terceira curiosidade, quando eu era mais novinha, que eu comecei a treinar com a Seleção Capixaba, eu parei de treinar por um período porque eu tinha medo do banco, gente. É isso mesmo. O banco que a gente força a flexibilidade. Hoje em dia ele é meu melhor amigo, mas eu não sei porquê eu tinha medo do banco quando eu era novinha. A quarta curiosidade é que eu faço umas coleções um pouco inusitadas, assim. Uma bem diferente é que eu gosto de colecionar etiqueta de roupa. Eu gosto muito de roupa, então, assim, em todo lugar do mundo que eu compro roupa, eu guardo etiqueta pra depois fazer uns enfeitezinhos. E também gosto de colecionar notas, notas de dinheiro de todos os países que eu visito. E por último, é... Opa, travou. Agora eu esqueci qual era a última curiosidade que eu ia falar. Exatamente sobre esquecer as coisas. Essa tinha que entrar na edição. Aí, gente, tá vendo? Casou. A última curiosidade é que quando eu era mais novinha, eu tinha memória bem fraca. Vocês podem ver que ainda não melhorou muito, não. Mas não é tão ruim quanto era quando eu era nova, porque eu esqueci a série, já esqueci o aparelho em casa, indo pra competição. E isso me fazia inventar um pouco na hora da apresentação. Hoje em dia, o código até permite a gente inventar, né, gente? Então, vamos dizer que eu estava à frente do tempo. Mas é isso. Acho que eu era bem esquecidinha, assim, mas graças a Deus melhorou um pouco, gente.